Música Bom, boa tarde já, agora já passou do meio dia, meu nome é Gustavo Barbieri e eu estou aqui para apresentar uma palestra sobre Canvas 2D extremamente rápido usando a plataforma EFL. Não se preocupem, eu vou explicar o que é Canvas e o que são as EFLs. Eu sou sócio-proprietário de uma empresa chamada Profusion, que desenvolve softwares embarcados, também faz consultoria e treinamento e Python embarcados EFL tem tudo a ver, então eu vou citar essa plataforma que a gente usa bastante, tanto em C quanto em Python. Primeiro, o que é um Canvas? Um Canvas na verdade é algo que faz uma tela, no inglês ele é a tela, é o nome para a tela e a gente usa ele para falar de alguma coisa que faz composições. Então, aqui eu estou mostrando um Canvas com três layers, primeiro é um retângulo, depois tem um texto e uma imagem. E você, para pintar uma coisa na tela, você precisa fazer por etapas. Então, primeiro você limpa a tela, depois você coloca uma imagem, depois você coloca o texto e depois você coloca o retângulo. Nesse nosso caso, pois estava especificado assim. E é muito importante vocês saberem que a ordem da composição é importante. Eu vou mostrar por quê. Porque quando você vai fazer algumas otimizações, a ordem importa para você conseguir otimizar. Então, se você tem uma bolinha e mudou a bolinha de lugar, você deixou uma área suja, você tem que limpar. Eu limpo antes ou eu limpo depois que eu já pintei a bolinha nova? Um dos problemas. E tem que ser antes, aqui eu mostro por quê. Você tem uma bolinha e uma estrelinha. A estrelinha foi parar onde estava a bola inicialmente, então ela foi parar sobre uma área suja. Então, se eu deixar para limpar as áreas sujas depois que eu já pintei as novas, muito provavelmente você vai cair no problema de ficar sem a estrela no desenho final. Então, a ordem é muito importante. E esse daqui é um caso que todo mundo que vai fazer um jogo ou um aplicativo multimídia vai ter que tratar. Limpar as áreas sujas. Quando você move o objeto na tela, a tela não se limpa, ela não sabe o que tem embaixo. A não ser que você faça isso ou use um sistema que faça isso por você. E também tem outras otimizações. No caso ali de cima, na esquerda em cima, tem o caso da oclusão. O retângulo amarelo está na frente do azul. Normalmente a gente pintaria primeiro o retângulo azul inteiro, depois o retângulo amarelo inteiro. Porém, a parte que tem a intersecção ali, que no de baixo é um verdinho, ela está sendo pintada duas vezes desnecessariamente. Isso daí vai ter um impacto de performance muito grande. Imagina que você tivesse um retângulo azul e depois um retângulo amarelo inteiramente por cima. Você pintou a tela de azul desnecessariamente. Só que isso daí também tem alguns casos que não podem ser feitos. Se o retângulo de cima, no caso o amarelo, for semi-transparente, essa otimização já não é possível. Então, para fazer essas otimizações, a gente pode usar dois tipos de ferramentas. O primeiro é o desenho imediato, que a gente chama de immediate rendering. E o segundo, que é o retido, ou retained rendering. Bibliotecas que fazem desenho imediato. Quase todas que vocês conhecem. Quem conhece Cairo, quem conhece Pygame, quem conhece outras ferramentas, fazem desenho imediato. Você fala para ela, pinte um retângulo. Ela pinta um retângulo e ela não sabe mais o que tem ali. Ela pintou e esqueceu. Ela não guarda essa informação para ela. Ela é muito mais simples de implementar. Você basicamente só precisa das primitivas de desenho. Então, pintar um retângulo é simplesmente, para todo o pixel aqui, eu vou setar uma cor. Eu vou atribuir uma cor. Para fazer um blend de uma cor semi-transparente, eu vou ler a cor existente, multiplicar pelo fator de transparência, pegar minha cor atual a ser pintada, multiplicar pelo que sobrou do fator de transparência, somar as duas e gravar. São códigos muito simples, porém, se você quiser fazer aquelas otimizações, tanto da pintura quanto da oclusão, da pintura das áreas sujas ou da oclusão, você tem que fazer isso manualmente. É um trabalho muito ingrato, esse tipo de trabalho. E, se você não fizer isso, você fica com o retrabalho da pintura no CPU. Então, você pode fazer um código, que é em SDL, que é uma biblioteca rápida, com Pygame, e seu código ficar lento, a culpa vai cair no Python e não na biblioteca. Na verdade, você está usando a arquitetura errada, o modo errado. E lembre-se dessa última frase, múltiplas requisições vão gerar múltiplas pinturas. Então, se eu mandar pintar mil vezes um retângulo vermelho no centro da tela, do mesmo tamanho, mil vezes o retângulo vai ser pintado. Se você mandar mover a bola dez vezes para o mesmo lugar, a bola vai ser movida e pintada no mesmo lugar, esse número de vezes. Já no desenho retido, é muito mais complexo de se implementar, pois a gente tem que fazer toda essa lógica de camadas, áreas sujas, traçar o que mudou. Porém, você tem muito mais informação, então você consegue otimizar a pintura. Você fala, olha, a bola saiu daqui e foi para lá, essa área suja. Porém, um retângulo totalmente opaco foi por cima dela. Eu preciso limpar a área? Não preciso limpar a área. Por quê? Porque ela já vai ser pintada por uma outra coisa que vai dar o mesmo efeito. Então, esse tipo de inteligência, num desenho retido, num modo de desenho retido, você consegue ter. E múltiplas requisições não são igual a múltiplas pinturas. Por quê? Porque a gente acaba fazendo um diff. A gente tem o estado todo inicial. Então, se eu mover a bola para a posição X, Y mil vezes, ele só vai mudar o estado, dois inteiros. E no final, na hora que você fala para ele desenho, ele vai falar, a bola moveu? Moveu. Então, eu pinto ela. Às vezes, você moveu a bola e depois voltou a bola para o mesmo local. Por algum outro cálculo ali que fez resistência, ele nem vai mudar a posição da bola, nada vai ser pintado. Então, é um modo muito mais eficiente. Então, qual é o Canvas 2D rápido que eu vou falar? É do Evas, ou Ivas, se preferirem. Ele é um Canvas 2D, ele usa retido, modo de desenho retido, e ele é estupidamente bem otimizado. Só que ele é otimizado para algumas primitivas básicas. Ele não tem PathBezier, ele não tem curvas, smooth, ele não tem essas coisas. Ele tem ferramentas que você pode implementar, mas não vem implementado por padrão. Ele também trata alguma coisa de foco e entrega de eventos. Então, se você tem uma estrela, ou se você tem um botão e você quer que o foco esteja ali e que os eventos de teclado vão para lá, ele trata isso. Ele trata de propagar foco para o objeto Python também, que é uma coisa útil. E ele tem esse conceito de Smart Objects, que para a gente de Python, ele é implementado em C, mas para a gente de Python, nada mais é que um objeto que você implementa todas as funções dele. Então, move, ou cria um Smart Object, ele não tem uma cara, ele não é visual, mas ele é uma composição de outros objetos, por exemplo, vários retângulos. Aí eu falo para ele, move, e durante o movimento ele pode fazer algum efeito, ou, por exemplo, pegar os objetos e mover linearmente. Ele pode pegar os objetos, trazer para o centro e mover. Você fica a seu cargo criar esse tipo de implementação. E ele faz parte de um conjunto de bibliotecas, que são as EFLs. Eu gostaria de deixar claro que, apesar do título da palestra ser um Canvas 2D extremamente rápido, o Canvas por si só não é um motivo forte o suficiente para usar essa ferramenta, mas eu quero dizer que essas EFLs, que é o que eu vou começar a falar agora, é um motivo muito forte para se parar de usar um PyGamer na vida e começar a usar o Python EFL. EFLs, elas são conjuntos de bibliotecas, a expansão delas é Enlightenment Foundation Libraries. Então, são as bibliotecas da fundação do Enlightenment. Enlightenment é um gerenciador de janela, que começou em 97, e ele sempre, desde os 486 ali da vida, que era comum, desde sempre ele já estava à frente. Ele tinha efeitos gráficos, muitas animações, mesmo naquela época. Então, desde então, o desenvolvedor principal começou a criar uma série de bibliotecas que construíram essa base. O foco sempre foi performance e memória. O desenvolvimento é principalmente para Linux, mas temos rodando tanto em Windows, Windows CE, que é a versão embarcada, e também em Mac. E fomos também o primeiro toolkit, além do SDL, a rodar nativo no PlayStation 3. Então, se você tiver um PlayStation 3 jailbroken, você consegue rodar o EFL. Não é rodar o EFL no Linux no PlayStation 3, e sim rodar EFL sobre o PlayStation 3, sem Linux no meio. Componentes chaves das EFLs. Como é um conjunto de bibliotecas, a gente tem algumas coisas que a gente faz e os nomes. Estrutura de dados. Para Python, a gente nem expõe isso, porque Python tem uma estrutura de dados bem forte na linguagem, mas em C não tem. Então, temos o ENA, que faz toda a parte de lista, hash, RB3, e afins. Temos persistência de dados. Acabaram de falar aqui na palestra do JSON Store. A gente tem o ET, que é bem otimizado, grava no formato binário também, estrutura livre. Abstração de sistema básico, e-core. Ele faz todo o trato com Linux, Windows, main loop, timers e afins. Depois, a gente tem também estruturas em cima do e-core, para tratar com comunicação, fazer request HTTP. É como se fosse uma STD lib do Python. Ase, que faz a parte de RPC, RPC XML. Temos o Canvas, que é o Evas. Temas, Edge, é um componente que eu vou falar bastante aqui ainda. Elementary, para fazer widgets. Áudio e vídeo, a gente tem Emotion, então, você consegue tocar um vídeo no meio do seu programa, eu tenho um demo para isso. Também temos o WebKit dentro do nosso Toolkit. Então, se você estiver fazendo um software, e precisar mostrar um help, alguma página HTML, isso daqui vai te dar de graça, você não vai ter que fazer nada. E temos outros para gerar thumbnail, falar com o D-Bus, renderizar PDF. Como começou o EFL com o Python? Começou num trabalho para um software chamado Canola, que eu dei uma palestra ontem falando sobre embarcado sim ou não, você tem esse software. A gente desenvolveu os bindings, pois era um toolkit muito rápido, e daí para frente o desenvolvimento foi sendo sob demanda. A gente só desenvolvia o que a gente usava do nosso software. Mas hoje em dia ele já está bem completo. Ele foi muito usado pelo Canola, que é esse software, pelo OpenMoco, que é um projeto de ter um telefone totalmente livre, inclusive o hardware, e também o Bluma Emo e afins. A API dele, desse conjunto de bibliotecas, o Python EFL, ele é dupla face. Primeiro, eu sou programador Python, sempre gostei de Python, então eu criei uma API pitônica, com propriedades para acessar e afins. Só que a API em C também não podia ser esquecida, porque tem muitos exemplos em C e eu não ia conseguir recriar todos os exemplos em Python. Então, eu fiz uma API que relembra a C, que é para conseguir aproveitar o máximo que der de exemplos. Então, um exemplo aqui, que mistura inclusive as duas APIs. Você dá import elementary, evas, cria uma janela, passando o class da janela ali, teste, para o tipo da janela, que é um tipo básico, padrão, certo título. Ali é uma API bem parecida com C. É coisa que você quer e verbo no fim. Então, seto o título da janela, seto ela para se autodeletar quando você fechar a janela. Simples. Crio um background, adiciono. E aqui, faço um print quando o objeto for clicado, que é a continuação. Então, eu tenho um botão. O botão, eu já uso uma API pitônica para configurar o texto do botão, btn text, igual hello. Enfim, isso é um programa que vai colocar um botão na tela, que você clica e ele imprime algo no terminal. Bem simples, eu acho que qualquer programador daqui conseguiria fazer o uso dessa API. Tecnologias, que eu quero falar do FL, enfatizar. Primeiro, o evas, que eu já falei um bom tanto, e-core, edge e elementary. Evas. Focado principalmente em retângulo, imagem e texto. Imagem, apesar de você falar, pô, imagem, mas o que tem imagem para focar tanto? Imagem dá para ser bem otimizado, vou mostrar aqui. Você tem coisas como borda, cache, leitura única. Pô, você está fazendo um jogo, você tem 200 inimigos ali na tela. Você não quer 200 versões da mesma imagem lida. E você também não quer ter que gerenciar a singleton de cada imagem. Então, ele gerencia tudo isso para você. Texto, ele faz texto, mas também põe sombra. Sombra blurred, que é a sombra mole ou sombra suave. Faz contorno, glow, ele faz tags. Então, você consegue ter texto com cores diferentes. Coisa que com Pygame você teria que fazer totalmente na mão. Ele também faz transformações 2D, 3D. Então, você aplica uma matriz de transformação e o objeto consegue ser rodado, dar uma impressão de 3D, inclusive com iluminação, para dar impressão de profundidade. E ele tem suporte a linhas e polígonos, mas não tem a curvas. Porém, você consegue transformar todas as suas curvas em polígonos, se você quiser. E ele é independente das outras FL. Um exemplo aqui do Evas é borda. Você tem um quadro que você quer redimensionar. Se você for fazer isso em qualquer outro toolkit, você vai ter que dividir essa imagem em N, igual ali no canto, os cantos, a parte de cima, dos lados e do centro. E fazer o scale delas de forma independente. No FL não, você simplesmente marca as propriedades e tem ele para fazer o scale assim, em vez de igual lá em cima, que está distorcido, as estrelinhas do campo. É alguma coisa bem útil para fazer molduras de alguma coisa. E-Core. O E-Core faz o main loops. Quem aqui já programou em Pygame, deve ter feito já um while through, ou while run, ou while condition. Pega o temporizador, pega o evento do teclado, despacha o evento do teclado, e aí você tem várias coisas querendo fazer uma animação, a coisa começa a desandar, a complicar, você tem que fazer correção do atraso do main loop. Com o E-Core não. Você tem timer built-in, você tem monitorador de arquivos e rede, então se você está falando uma versão remota, ele faz isso para você. Ele também faz outros tipos de eventos, pollers e afins, que é para facilitar a programação. Também ele faz a comunicação com sistemas de baixo nível, que é o X, o Windows, Touchscreen, Multilib. E ele provê a integração com o E-Vas. O E-Vas é totalmente independente, você pode usar o E-Vas no lugar de Pygame e só, implementar tudo o resto você mesmo, porém é muito mais fácil implementar usando o E-Core E-Vas. E aí a gente chega ao Edge. Esse cara, vai ser difícil mostrar o poder dele aqui. Eu vou mostrar um demozinho, porém eu gostaria de deixar enfático que esse por si só é um motivo para se usar a E-Vas. Ele é em cima de E-Vas, em cima de E-Core, e ele provê basicamente uma máquina de estados. Então você descreve uma cena, seja um botão, seja um joguinho, tem até um Pong implementado em Edge. E aí você define transições, e pode inclusive scriptar essas transições, sem ter que programar nem em Python, e nem em C ou em qualquer outra coisa. Isso daí você pode ter um tema inteligente. Então você pode ter uma navinha, no qual a navinha tem um foguinho animado lá, sem você nem ter que saber que tem fogo na nave. Fica totalmente transparente para o programador de jogos, por exemplo. E a comunicação é via sinais e mensagens, uma descrição textual extremamente simples, que eu vou mostrar após citar os termos. A gente tem o termo Estado, que eu vou falar aqui, que descreve propriedades, a parte, que é um objeto gráfico, um programa que encarrega da transição de estados de uma ou mais partes, um grupo, que é um conjunto de partes e programas, EDC é o arquivo fonte, EDJ é o arquivo binário compilado, e ele inclui também listagem de fontes e afins. Então vou começar aqui com o exemplo de um Edge que eu vou rodar para vocês. A gente tem ali uma descrição bem simples, bem textual, mas ela é muito extensa, muito verbosa, tem que repetir demais. Então eu estou criando uma parte chamada fundo, que é um retângulo, que não recebe eventos de mouse, todas elas têm que ter no mínimo uma descrição default, certo? E a cor dela é vermelha, RGBA. aí eu tenho em cima dela uma parte de texto, com uma sombra, a sombra especificada pelo Color Tree ali, que é uma sombra negra, preta, e ele tem aqui já uma informação a mais, que é o relativo, ele está falando que esse cara vai ficar 10% da esquerda do topo, e 10% debaixo da direita do objeto, então ele vai ocupar uma área menor que o objeto todo. A fonte é uma fonte sem serifa, negrito, tamanho 32, e o texto é o amundo. E aqui a gente tem o rect, que é um retângulo que eu vou usar para explicar estados e transição. É um retângulo igual a cima, ele está relativo ao texto, então ele está relativo em Y, a metade do texto. E aqui ele tem uma descrição escondida, tá? Se vocês virem, o escondido muda a cor também, então ali é 50% de transparência, e aqui ele é 100% de transparência. E ele está relativo também a tudo, não mais ao 0,5, não mais ao meio do texto, ele está relativo ao texto inteiro. E programas que vão descrever a transição desses estados nessa máquina de estado. Então, o programa, quando chegar o mouse in, na parte texto, eu vou setar o estado escondido na parte retângulo, em 0,5 segundos, transição linear. Então, ele vai interpolar todos os valores para você, sem você ter que escrever uma linha de Python ou de C. E aí, quando o mouse sair da parte texto, eu volto para o estado padrão, também em 0,5 segundos. rapidamente. Aqui eu vou usar o add player, exemplo, add, EDJ. bom, isso daqui é um add player, ele simplesmente toca, não tem nada programado, nem em Python, nem em C, especificamente por mim. É só o código que vocês viram. Então, ele faz isso tudo sem uma linha de código, sem uma linha do programa ter que fazer algo específico. Então, imagina o poder disso aí num jogo. você pode ter uma imensidade de funcionalidades em cima disso. Explicando um pouco melhor o réu 1 e o réu 2, que é o relativo. Aqui a gente tem uma parte que é igual a nossa parte texto, que ela está relativa a 10%, então você tem um deslocamento aqui e ali, certo? E a conta ser feita é essa daqui, você multiplica a largura vezes 0,1. ali a gente já tem uma parte relativa a outra. Então, a gente tem o deslocamento, no caso ali de 40 e de 5, que estão explicitados aqui embaixo. Certo? E aí você consegue fazer partes relativas a outras interfaces que vão se adaptando. Elementary é um conjunto de bibliotecas, é um conjunto de ferramentas de alto nível. Por exemplo, o botão janela é feito em cima de Evas, de Ecore e de Edge. Então, um botão pode ser totalmente mudado o visual, não é só aquele botãozinho que parece coisa de Windows. E um comparativo com Pygame para terminar. Pygame, ele é melhor exportado em diversas plataformas. Tem Pygame facilmente acessível no Mac, no Linux e no Windows. FL é mais testado no Linux e mesmo assim você vai ter que compilar você mesmo na maioria das distribuições. Um pessoal lá da empresa fez um jogo para PyWiki e eles ganharam três prêmios. O mais difícil de compilar, o maior tempo para baixar e rodar e um outro lá. Um dos prêmios chamava Prêmio Game Tool. O maior tempo de compilação. Então, assim, é uma parte ruim? É, porém, se você está fazendo um jogo você provavelmente vai distribuir sua biblioteca também, você não vai depender da biblioteca que está no sistema, é um trabalho que você vai ter uma vez só e pronto. Só que ele ganha todo o resto. Se você trabalha com sprites, render updates, render layered updates e afins, é imbatível. Você nunca vai conseguir chegar na mesma velocidade que é o Evas. Porque a gente trabalhou vários anos, são 11 anos já, trabalhando em deixar a coisa estupidamente rápida. Tem mais primitivas gráficas que o próprio Pygame. O Pygame por si só ainda é um pouco pobre também de primitivas. Você ganha de graça Main Loop Timer Animator. Então, você pode ter um frame rate facilmente programável sem ter que ficar calculando a diferença do frame anterior. Ele faz isso para você. Você tem o Edge, você tem o Elementor para fazer uma interface de options no seu jogo. E você tem o WebKit de graça, porra. A EA Sports tem um port do WebKit para rodar nos jogos dela. Você vai ter a mesma coisa sem ter que gastar um real. Problemas da EFL, porque nem toda a tecnologia é perfeita. Já falei. A parte da falta de pacotes. A nossa comunidade é muito pequena também. A gente não consegue ter um evento desse tamanho. Apesar de agora a gente esperar que ela cresça. Porque a Intel junto com a Samsung está empurrando a EFL como a plataforma do próximo celular dela. O foco é em 2D. Se você tiver um jogo em 3D, você consegue embutir o OpenGL igual você faz com o Pygame e tem a curva de aprendizado. Isso daí toda nova tecnologia tem. E considerações finais antes de ir para o demo que o meu tempo já está acabando. Pontos positivos compensam os negativos. Lógico que na minha opinião, principalmente porque eu sou desenvolvedor, levem isso em consideração. O Edge faz uma diferença incrível. Não tem nada igual ele no mercado. O pessoal do KDE viu isso e criou o QML em cima de QT. porém o QT e o QML ainda são um bebezinho comparado a esse cara que tem 6, 7 anos de otimização em cima dele. Esse cara é estupidamente rápido. O Elementor é uma mão na roda para você não ter que fazer tudo você mesmo. Tem muita gente que faz tudo em Edge, mas eu acho que vale a pena investir em Elementor também. Elementor é um pouco mais novo, de 2008. E o WebKit abre novas portas. Agora eu vou para os demos. O primeiro que eu vou mostrar vai ser do Expedit, que é um programa de benchmark nosso. Depois eu vou rodar o Emotion rodando vários vídeos com transparência. Vou rodar o Elementor para dar uma visão geral e o WebKit FL para mostrar do que ele é capaz. Então, primeiro o Expedit. Esse daqui é o Expedit. Programa bem simples que fica testando velocidade. Eu estou aqui rodando a bateria. Tem teste para caramba. Então, aqui escalando borda. aqui fazendo um monte de imagem opaca. Aqui fazendo scale de imagem opaca. Tem muito teste. Aqui rotação com cor. Todas essas primitivas são estupidamente otimizadas. Inclusive em OpenGL, inclusive em SSE3, agora que a Intel acabou de contribuir. E ele não é 3D, mas dependendo da transformação que você aplicar, você consegue fazer um efeito 3D. está aí um monte de caixa transparente rodando em software. Não é OpenGL. Eu estou rodando em software aqui para demonstrar. Se tiver OpenGL funciona também. E aqui outras informações. Aqui que é você gerando pixel na hora. Muita coisa. Crossfade de imagem. Está bom que minha máquina é rápida, mas não dá nem para ver. Textos diversos. E aí qual que era o próximo? Emotion. Esse daqui é o Emotion. Eu estou rodando dois testes. Esse programa é feito em Python, mas lógico que a maioria das coisas é implementada em C. Então aqui, o vídeo do meu casamento lá e o vídeo do refrigerador. Com transparência um em cima do outro. Rodando. Esse mouse aqui do laptop você vê que não pula não tem nada. Você pode inclusive redimensionar aqui. Tinha algum lugar aqui que redimensionava. Então, isso daí num software em Python eu acho que é um grande ganho sem você ter que programar nada. O script disso é muito simples. Certo o arquivo, certo o main loop e põe para rodar. E a decoração da janela aí é Edge para facilitar. Vou rodar também aqui rapidinho o Edge Player do Pong. Esse jogo foi desenvolvido totalmente em... É totalmente em Edge não tem nada aqui que seja programado em C. É um joguinho bobo, mas... E aí o Elementor Test. Elementor Test a gente tem desde o básico que é ter um box de botão aqui até coisas do tipo o Entry de texto que você pode digitar com o Highlight que eu fiz. Um legal de mostrar aqui é o layout. Cadê o layout? Não sei onde que estará o layout. Mas a gente tem vários testezinhos. O meu tempo está acabando, na verdade já acabou. É, já está no das perguntas. É, e tem o último aqui que é do WebKit apenas. O WebKit então aqui é um WebKit rodando efeitos em jQuery. Aqui é um joguinho implementado em JavaScript dentro do WebKit. E aqui é um de partículas que está sendo também totalmente feito em JavaScript rodando de dentro do Evas. então ele é rápido. E é isso, gente. Vamos para perguntas aí. As camisetas para quem está visando já tem umas camisetas GG, uma G e uma M. GG, a sua. Perguntas? Uma pergunta surge na verdade. A primeira é do VGL, como faço a integração do VGL ou as protégicas do VGL? Elas têm uma implementação que dependendo da primitiva e do engine usado, ela vai usar primitiva ou em software ou no VGL. Então você manda pintar um retângulo, por exemplo, aí ele fala eu estou rodando em OpenGLs, aí sim, aí faço um retângulo em OpenGL usando o Pixel Shader e Vertex Shader. Todo ele é baseado em Shader, ele não roda em OpenGL antigo. E a segunda seria sobre o Widgets. É simples fazê-los terem um look nativo, vai sempre rodar em Windows? Então, não. Para ter o look nativo, não. Para ter um look totalmente diferente, sim, que é o foco principal. Ele foi criado para celulares e ultimamente a gente está adaptando ele para desktops. E desktops acaba não sendo muito o nosso foco. Mas até o do porquê apresentar ele aqui como na parte de jogos, é que não é você fazer um RP com isso. Isso daí é para você colocar uma tela de customização, por exemplo, dentro do seu jogo. Você vai ter que parametrizar, aí você consegue fazer e ele não vai parecer nada com o desktop. Ele pode fazer todo frufruzado, transparências, afins, e ele vai. Agora, para fazer igual o desktop, dá, mas vai dar um trabalhão. assim. Bom, camiseta M para você. Você distribui alguém aí para mim? Entrega para ele que fez a primeira pergunta. Eu estava falando para os bolsos dos dias negativos. A documentação técnica ali. Oi? A documentação. A documentação é fraca, só que a gente anda melhorando. A versão em Python é ainda menos documentada, porque nosso time de desenvolvedores Python basicamente sou eu fazendo fixo nas coisas ou quando a gente precisa a gente investe mais tempo. Porém, a documentação em C e daí vem a parte da ter uma API parecida com C, dá para reusar bastante. A gente terminou um projeto faz um mês agora que completou bastante a documentação. Foi um projeto feito pela nossa empresa, pago pela Samsung da Coreia, então foi bem legal. A gente mencionou também do QME, né? Isso. Então, a gente fez esse negócio começou já em 2002, essa versão está desde 2004, eu acho. O QML veio um ano retrasado, depois de eles irem em uma conferência que a gente estava apresentando isso. Então, eles se basearam, mas eles já fizeram a primeira versão, erraram umas coisas, fizeram a segunda versão, algumas outras coisas estão meio lentas, eu tenho uns reports, mas é a mesma ideia. assim, é tudo diferente. A implementação deles é mais voltada a JavaScript, o nosso usa a Lua e outras coisas assim. Você entrega uma camiseta para ele. Mais alguma pergunta, se não? 20 segundos para a pergunta, depois almoço. vai, JS, pergunta aí, pô. É muito grande, precisamos de ajuda, viu? Essa parte não é assim, ah, é assim, vai ficar assim para sempre. Um dos motivos de se apresentar isso aqui é qualquer pessoa que tenha vontade, a gente ajuda a ter isso funcionando. Em Linux é muito mais fácil, mas quem quer testar isso em Windows, fala com a gente, quem quer testar isso em Mac, fala com a gente, a gente dá uma ajuda. a gente só não tem motivo para ter isso rodando, tem poucos desenvolvedores e a gente foca no que a gente usa mais que é o Linux. Beleza?